Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Rush 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 Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo do canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos em mais um belíssimo dia de Inktober. Refazendo um desenho antigo meu aqui. E esse eu escolhi justamente por ser um bagulho tão sem graça e tão torto que pode ser divertido. Galera, pra quem não sabe, a minha mãe sempre guardou os meus desenhos. E um tempo atrás ela montou uma pasta gigante com um monte dessas artes minhas de quando eu era um molequinho. Tem muita coisa torta feia e esquisita que dá pra gente refazer. E algumas são até legais até. Mas muitos dos desenhos não tem data. Porque eu ainda não consegui escrever data neles e ninguém teve ideia de fazer isso na época. Mas tem outros que já tem. Então nesse caso aqui, esse desenho eu não faço ideia do quão velho é. Mas eu imagino que deve ser um pouco mais recente do que o nosso Morangoblin ali. Que é realmente muito infantil, né? Então julgando pela aparência genérica desse dragão. É possível dizer que isso tenha sido uma tentativa de fazer um Charizard. Não é? Não lembra um pouco? Eu não tenho certeza. Será que eu esqueceria da chama na cauda? Bom, na mesma época tinha um desenho meu de um Charmander. Então talvez seja possível que essa é a minha interpretação de como desenhar o Charizard de cabeça aos, sei lá, 5 anos de idade. Bom, mesmo sem a certeza dessa inspiração do Pokémon. Mesmo eu decidi utilizar algumas cores inspiradas no Charizard. Como laranja, amarelo, aquele verde azulado na parte interna das asas. E também utilizei o pincel pra fazer a parte da arte final também. E o meu principal objetivo aqui, pelo menos na parte do desenho, foi tentar preservar essa anatomia bugada do primeiro desenho. Você pode reparar o quão minúsculos são os braços dele próximo desse torso tão comprido e dessas patinhas esquisitas embaixo. Então a minha ideia era tentar fazer uma coisinha mais esquisita. E acho que, vendo bem de toda a série, esse talvez seja o desenho mais bizonho que eu fiz, né? E quer saber? Isso pode ser uma coisa boa. Na verdade, é algo que eu deveria fazer com mais frequência, eu acho. E isso é realmente interessante, pessoal. Que a ferramenta do desenho como item de comunicação pode ser capaz de evocar vários significados diferentes na mente do observador. E um deles é essa espécie de humor, quando você desenha um bagulho tão errado que fica melhor do que se estivesse certo. Então, às vezes, um dragão super legal tem menos impacto, menos relevância com uma audiência quando ele é um dragão todo esquisito. Pelo menos eu quero saber se isso vai funcionar com vocês. Bom, eu acho que existem vários níveis também de exageros e tipos de decisões artísticas que você pode tomar para provocar humor visualmente. E certamente, uma das minhas referências mais fortes na minha cabeça, mesmo que eu não acabe produzindo muito nesse gênero, é Ren e Stimpy. Se você não conhece, esse era o desenho mais errado do mundo. E tem até mesmo um DVD com coisas que são praticamente para maiores de 18 anos, de tão coisado que é. E o foco era justamente essa provocação, o nojento, o escatológico, o bizarro, o agressivo, essa parada completamente errada, né? A família tradicional chora. E eu tive a incrível oportunidade, quando criança, de assistir vários episódios na televisão fechada, num canal que tinha muito desenho adulto, que chamava Locomotion. E aí você pode culpar a minha mãe, né? Mas ela deixava porque ela confiava na minha responsabilidade infantil de assistir uns desenhos mais dark. E esse canal passava uns animes mais adultos, assim, que na verdade não era nada pornográfico, né? Era na questão de ter mais violência, de tratar de assuntos mais sérios. E, sinceramente, isso foi excelente pra mim, né? Já começou aí um gosto por essas coisas um pouquinho mais dramáticas também, né? E algo que Ren Stimp fazia era interessante nesse meio, porque apesar de ter bastante anime e coisas assim passando nesse canal, ele era aquele distoante, porém ainda completamente adequado, porque certamente não dava pra ter isso em nenhum outro canal. Uma estratégia durante a animação que Ren Stimp utilizava, que você provavelmente já conhece de algum outro lugar, eram as pinturas super bem feitas e super nojentas, que você talvez tenha visto algo parecido no Bob Esponja, né? Que realmente repetiu essa fórmula de, de vez em quando, fazer um close super detalhado de uma cena, e que era normalmente algo nojento ou bizarro. Pelo menos que eu saiba, Ren Stimp veio com essa estratégia antes do Bob Esponja. Talvez isso já tivesse sido utilizado pra outros fins em outros desenhos e coisas assim, mas a primeira vez que eu conheci realmente foi com eles. E eu acho que esse realmente, pessoal, é um ponto muito interessante, né? De que a gente pode utilizar esse recurso da produção visual pra atingir tantas emoções diferentes, né? E muitas vezes isso não é feito necessariamente por um incentivo narrativo, mas pela própria estrutura visual de uma imagem. E eu acho que nós temos um exemplo muito grande hoje no Brasil de alguém que consegue sintetizar essa ideia do visual bizarro pra produzir humor como ninguém. Você provavelmente já assistiu os vídeos dele, mas ainda assim, eu acho legal citar o Leonardo Amaral do Rabisco. Pensa em quantas maneiras diferentes dá pra você desenhar uma cara zoada e engraçada. Ele já fez todas e muito mais. Fica a recomendação aqui pra quem não conhece o canal dele ainda. E você, já tentou desenhar uma parada pra impulsionar outro tipo de impressão? Tenta fazer um desenho bizonho, cara. Eu acho que pode ser legal. Assim como os closes do Ren Stimp focavam em trazer nojo, aversão e você fazer assim, uma careta. Eu acho que isso é interessante também. Ao mesmo tempo que outras imagens eram simplesmente exageradas e engraçadas porque eram tortas, esquisitas ou diferentes do que você consideraria o correto, o proporcional, o bonito. Então ir longe disso é muito interessante porque a gente está constantemente na arte, nessa busca da beleza. E acho que é muito legal poder ir num outro caminho, ir pra um outro lugar de vez em quando. E não se engane, não é só porque não é aquilo que você faz com frequência, não significa que vai ser fácil, né? Fugir da proporção, ir para a doideira e o engraçado é, na verdade, muito difícil. E esse é o nosso dragão coisado da anatomia mais bizonha que eu já tinha desenhado na minha vida. Eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui, pessoal. Muito obrigado pela presença. Nós nos veremos no próximo vídeo de October, no canal, onde continuaremos avançando com essa meta maluca de conseguir fazer todos esses desenhos no mês de outubro. Até lá, muito obrigado, valeu e falou!